Augusto, com a vitória do Lula, você vê alguma hipótese de investir no exterior? Eu não vejo porquê. O Brasil continua muito descontado e a ideia, essa pergunta, se eu posso aqui entrar no ramo da inferência, essa pergunta parece vir carregada da história de que o Lula vai transformar o Brasil no comunismo. Isso daí é simplesmente real, certo? Do mesmo jeito que em 2018 falaram que o Bolsonaro ia implementar uma ditadura, eu entendo, tem uma vertente naquela direção, mas daí para conseguir viabilizar aquilo é outros 500. A gente tem que cuidar para separar o desejo interno do âmago do ser do candidato da viabilidade que ele tem na vida real, certo? A ideia de que o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, olha, eu sinto muito, mas é fora da realidade, é completamente não realista. Eles têm várias questões com relação a ter uma visão de economia que é completamente fora da casinha, fora da realidade? Sim, isso tem algum resultado que eventualmente passa do ponto em negativo? Vi de mântega com a Dilma, sim, mas daí para ter... Primeiro, a capacidade de transformar o Brasil numa Venezuela. Segundo a... Mas eu duvido, assim, apostaria violentamente contra que existe qualquer capacidade, possibilidade ou vontade política de passar por uma guerra dessa, de transformar o Brasil em socialismo, comunismo. Essa ideia, assim, é estapa-food e completamente fora da casinha. Então, assim, mais do que isso. Vale a pena a gente olhar os últimos 14 anos que eles tiveram no poder e ver. Sim, tem besteira econômica sendo feita, mas não tem propriamente uma vertente na direção do comunismo. Tem corrupção, tem... Eu estou me segurando para não falar a palavra não, besteira financeira sendo feita. Muita burrada econômica, mas, assim, não é como se fosse a revolução bolchevique entrar no Brasil. Então, assim, se essa é a ideia, vamos tirar isso da cabeça. Então, assim, com a vitória do Lula, especialmente com o segundo turno disputado, não dá para dizer previamente, mas se eu pudesse, ali, você já está perguntando com bola de cristal, se eu pudesse olhar para frente e imaginar um pouco e fazer um pouquinho de inferência, eu vejo o Lula cedendo mais para o centro e eu vejo o Bolsonaro cedendo mais para o centro, apaziguando as coisas. Por quê? Porque eles estão disputando o mesmo eleitorado, que é um eleitorado que, mesmo tendo a opção de encerrar esse negócio no primeiro turno, não falou, não, eu vou voltar no Ciro, não, eu vou voltar na Tebet. Eu realmente não quero essa brincadeira. De modo que, para conseguir puxar esse povo, existe uma necessidade de... É disputa de mercado, cara, é disputa de mercado básico. Ou você baixa o preço, ou esse negócio, ou eu vou para o teu concorrente. É basicamente isso. Ou você começa a fazer proposta menos cycle, menos fora da casinha, ou eu vou para o teu concorrente. E aí o cara lá... Porque populismo funciona para pegar a galera que eles conseguiram até agora. O que sobrou não é a galera que está na vibe do populismo. O que sobrou é quem votou Tebet e Ciro. Esse pessoal não é o pessoal que está naquela do eu quero o Auxílio Brasil, eu quero o financiamento do Casa Verde e Amara. Esse pessoal que é sensatez e uma economia bem estabilizada para poder tocar a vida. Então essa disputa não adianta mais aumentar. Pode aumentar o Auxílio Brasil para 10 mil reais, vai cobrir a galera que já votou neles. O pessoal que quer, o que eles querem daqui para frente é o pessoal de 100. O pessoal que votou em Ciro e Tebet. Esse pessoal está pouco se lixando para aumentar valor em 400, 500 reais do Auxílio Brasil. Esse pessoal que votou neles, que votou em Ciro e Tebet, esse pessoal quer outras coisas sendo propostas. muito provavelmente se eu tivesse novamente que fazer um exercício de inferência, que é a determinação de como é que vai ser Ministério da Fazenda e Política Econômica daqui para frente. Porque essa é a parte que pode degringolar o país lá para frente. E eu não acho que a gente vai ter o Lula levantando uma bandeira e falando não, é o Mantega e a gente vai fazer expansionismo fiscal ad eternum. Porque isso daí vai botar ele... Isso daí vai fazer com que todo mundo que estava no Ciro e na Tebet vote no Bolsonaro. Na hora, mas na hora. Se ele vier com uma ideia insana e psicopata, na hora, aqueles 10%, 7% que estavam em Ciro e Tebet vão direto no Bolsonaro. É simples assim. Então, assim, por isso que o segundo turno é algo que acaba sendo positivo para o portfólio como um todo. Porque qualquer um que começar a extremar aquele negócio joga no colo do outro. É simples assim. É bem simples assim. Certo? Então, assim, não está mais se disputando o pobre do Nordeste, não está mais se disputando o pobre de São Paulo, não está mais se disputando os extremos. Quem está definido por Auxílio Brasil, por Casa Verde Amarelo, porque é bolsonarista, porque é lulista, esse povo já está definido. Está se brigando agora pelo Ciro e pela Tebet. Esse pessoal não está preocupado com esse tipo de coisa. Esse pessoal não é o que é arma na mão do povo, esse pessoal não é o que quer, sei lá, qual é a proposta, sai com ele do outro lado. Agora me fugiu da cabeça. Mas não é o que quer usar vermelho, socialismo, nem nada disso, que eu não acho nem que é o caso, mas só para dar um exemplo caricato aqui. E esse pessoal não é o que está preocupado com Auxílio Brasil, Casa Verde Amarelo, esse pessoal quer uma política econômica sensata que ele consiga planejar o médio e longo prazo dele. Então assim, não tenho nenhum interesse em investir no exterior agora, o Brasil está muito barato, extremamente descontado, por causa desse trauma todo que a galera tem com relação a toda eleição. Vai ser o fim do mundo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. E não é bem assim. A coisa é mais complexa do que um vai transformar o Brasil na Venezuela, o outro vai implementar o nazismo 2.0 no Brasil. A coisa não funciona desse jeito. Mas eu grito, você é o Himmler, você é não sei quem, mas é sempre a mesma coisa, Chaves e Himmler, Chaves e Himmler, não é bem assim que funciona. Então não tenho nenhum interesse em investir no exterior, seja Lula eleito ou seja Bolsonaro eleito. Não acho que isso daqui vai degringolar completamente. Não acho que é esse o caminho que a gente segue, não acho que tem viabilidade institucional. As mesmas instituições que a galera da esquerda agradece, e eu agradeço em conjunto, que seguram o Bolsonaro com os rompantes golpistas que ele tem, é a mesma galera que vai segurar a esquerda se tiver o mesmo tipo de rompante. Se vocês não perceberam, mas durante o período da Dilma, houve um processo de impeachment que chutou ela do governo e botou um MDbista como governante, o Temer, e não houve nenhuma tentativa de golpe, nem nada disso. Ela foi retirada da presidência, dentro das regras constitucionais, e nada aconteceu. Ela saiu quieta. Entrou o MDbista que era o vice, foi seguida as regras constitucionais. Então assim, a ideia de que o mundo vai virar, e que o Lula vai botar a bandeira da Venezuela, e vai se abraçar com o Maduro, e tudo vai ser desse jeito, não funciona desse jeito. Vende-se uma narrativa que é extremamente extrapolada, que não faz nenhum sentido. Então o Brasil, para mim, continua muito barato, a gente ainda vai ter um andamento, que eu vejo, pelo menos, como possibilidade bem positiva, especialmente se esse segundo turno levar a galera para o centro. Minha visão é que, de sexta-feira para essa segunda, estamos melhor do que estávamos na sexta-feira. Estamos um passo a mais numa direção positiva, que é o quê? Vamos agora abafar essa vibe toda de extremo. Pronto. Simples assim.